Especialistas em feijão e que participaram do Dia de Campo afirmam as cultivares de feijão que foram desenvolvidas pelo IDR proporcionam maior produtividade, mais resistência às principais doenças e isso traz benefícios para os produtores. Exemplo, a economia. O Dia de Campo Feijão, realizado no polo de pesquisa do IDR Paraná em Pato Branco, demonstrou uma nova cultivar de feijão do Grupo Carioca. Isso se reflete em menor utilização de insumos e maior lucratividade para o agricultor. Hoje nós temos várias cultivares no mercado e vamos dar destaque para o lançamento, que é a cultivar IPR Águia. É uma cultivar do Grupo Comercial Carioca, de ciclo médio, 88 dias da emergência colheita. O tempo de cozimento é menor, garante José Neto. De 22 minutos, se for recém colhido, vai cozinhar com menos tempo ainda, 15 minutos. Forma um caldo excelente, um caldo grosso, que é uma característica diferente das outras cultivares de escurecimento lento, que normalmente tem um caldo mais ralo. Então essa não, essa é a cozinha rápida, alto teor de proteína, 22% e um bom caldo e um bom sabor. No dia de campo, todos tiveram a oportunidade de visitar seis estações. O IDR, a Embrapa e o Instituto Agronômico possuem 26 cultivares de feijão. São cultivares que ofertam, que têm condição de atender a necessidade da propriedade dos agricultores, a realidade que o agricultor ali, adaptar a condição que ele tem de produção, como também do mercado que ele visa oferecer o produto. O extensionista da Embrapa, Marco Aurélio, falou sobre a importância do dia de campo. O dia de campo é, na minha opinião, a principal ferramenta que tem para demonstrar tecnologia para agricultores e técnicos. A gente tem a possibilidade de aproximação da Embrapa junto a esse público-alvo, junto à cadeia produtiva, onde a gente traz as tecnologias que a Embrapa desenvolve, aqui nesse caso especificamente mais sobre a cultura de feijão.